Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem para seguirmos rumo ao último módulo do curso. Nós vamos então falar sobre o desenvolvimento do TCC, do trabalho de conclusão de curso, que é obrigatório para que você receba a certificação deste curso técnico. O objetivo do TCC é sistematizar os conhecimentos. De que forma? Desenvolvendo um projeto que envolva os conhecimentos adquiridos ao longo dos três módulos do curso e assim colocar em prática grande parte da teoria estudada. Bem, já iniciamos o planejamento do TCC no módulo 2 com o componente PTCC, certo? E de que forma nós fizemos isso? Organizamos os grupos, escolhemos os temas e trabalhamos todo esse planejamento pautado pela metodologia Agile Scrum, ok? Fizemos esse trabalho por partes, agenda a agenda. Então, com um bom planejamento feito no módulo 2, o desenvolvimento do TCC agora ficará mais simples e mais tranquilo. Para documentar o TCC, o grupo deverá escrever um relatório técnico. E o que é isso? De acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o relatório técnico é um documento que descreve formalmente o processo ou resultado de uma pesquisa científica e ou técnica. Então, nesse componente, trabalharemos juntos para desenvolver o relatório técnico passo a passo, agenda a agenda. Vamos lá! Um relatório técnico é composto pelos elementos pré-textuais, que são a capa, a folha de rosto, o resumo, os sumários e as listas. Listas de ilustração, de tabela, de abreviatura, de símbolo, que são opcionais, ou seja, vocês apenas inserirão essas listas nos seus relatórios caso haja necessidade. Em seguida, vem os elementos textuais, a introdução, o desenvolvimento do artigo propriamente dito e as considerações finais. E por fim, os elementos pós-textuais, as referências e se houver necessidade, o glossário, o apêndice e os anexos. Todas as orientações de como escrever o relatório técnico, vocês encontrarão na primeira agenda de TCC. Ali, em documentos importantes, no link manual para a elaboração do TCC, das escolas técnicas do Centro Paula Souza. Ok? Bem, como nós construiremos esse relatório? Para isso, preparamos oito roteiros de agendas para auxiliá-los e é muito importante que vocês sigam esses roteiros. Veja como organizamos. Na primeira agenda, na agenda 1, o grupo deverá fazer a reunião de planejamento, a fim de revisar a declaração de visão de projeto que foi desenvolvido lá na agenda 1 de TCC. Naquele momento, vocês já haviam definido o título, os objetivos, as justificativas, a descrição geral, a descrição da equipe, as partes interessadas, as premissas, restrições, riscos e o Product Backlog, que são os requisitos funcionais e não funcionais do projeto. Então, agora, na agenda 1 de desenvolvimento do TCC, vocês irão verificar a necessidade de fazer alguma alteração ou algum ajuste. Vocês deverão também listar as prioridades, estimando os prazos coerentes com as atividades a serem desenvolvidas. E onde o grupo deverá se reunir? Bem, essa reunião poderá ser realizada utilizando qualquer ferramenta síncrona, como por exemplo, o Teams, o Meet, o Zoom ou outra ferramenta que vocês já estejam habituados. É muito importante que vocês registrem o que foi discutido nessas reuniões lá no Fórum de Colaboração e Apoio. Na agenda 1, em documentos importantes, nós temos também um link para baixar o template do relatório técnico com todas as orientações e informações sobre a sua estruturação. E como já falamos, nós temos um link do Manual de Elaboração do TCC das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza com todas as orientações quanto ao desenvolvimento, apresentação, formatação, estética, tudo de acordo com a ABNT. E também de acordo com os padrões estabelecidos pelo grupo de supervisão educacional para os aspectos não contemplados pelas normas da ABNT. É muito importante que vocês sigam corretamente as instruções dessas agendas para que possam concluir o trabalho com o êxito dentro do prazo combinado. Então, vamos ficar atentos às instruções das demais agendas. Assim, temos que transformar uma declaração técnica em uma instrução de um trabalho acadêmico. Para isso, é necessário fazer uma inicialização do texto, inserir citações para embasar as afirmações, usar autores renomados e influentes no assunto em questão e fazer as referências sobre os outros estudos que discorrem sobre o assunto que vocês estão abordando. Para esclarecer melhor, vejam esse exemplo que está na Agenda 2 e observem que a introdução foi composta por cada parte escrita lá na declaração de visão do projeto, ok? Mas vocês podem estar se perguntando, como eu e os meus colegas do grupo conseguiremos nos reunir para escrever o relatório mesmo estando distantes? Quais ferramentas devemos usar para escrever o texto de forma colaborativa? Bem, como vocês já passaram por essa experiência lá no planejamento de TCC, no módulo 2, creio que vocês já estejam familiarizados com alguma ferramenta. Mas, como dica, o Google Docs é uma boa ferramenta para escrita coletiva. Ela tem a capacidade de edição comparável ao Microsoft Office e vocês podem criar, editar textos a partir do navegador da web ou de qualquer outro lugar compatível com o Google Docs. Assim, os colegas de grupo podem escrever um único texto de forma colaborativa. Gente, é importante que, em paralelo a essa documentação, que vocês já comecem a escrever a codificação do sistema para ganhar tempo na implementação, ok? Na Agenda 3, vocês escreverão a metodologia do projeto, descrevendo o software utilizado e as justificativas para atender a necessidade do projeto, de acordo com os requisitos funcionais e não funcionais que vocês já identificaram quando desenvolveram os diagramas de caso de uso, lá na Agenda 4 de PTCC. Assim, vocês poderão resgatar esses diagramas, porque serão muito importantes para identificar e ilustrar os requisitos. Portanto, fiquem bastante atentos às instruções dessa agenda para escrever a metodologia do projeto. Na Agenda 4, daremos continuidade à escrita da metodologia e da implementação do sistema. Então, nessa agenda, é importante revisar os diagramas de classe que vocês desenvolveram na Agenda 5 de PTCC e fazerem os ajustes caso necessário. Não se esqueçam de colar os diagramas e fazerem as explicações dos processos, ok? Lembrando também que é muito importante documentar a base de dados de acordo com o diagrama de classes e dar continuidade à modelagem de banco de dados. Não se esqueçam disso, isso é muito importante. Ah, é importante que o grupo faça reuniões de revisão de planejamento de sprints, para que todos estejam sempre alinhados e envolvidos com o desenvolvimento do projeto, ficando atentos a possíveis alterações, ok? Nas Agendas 5 e 6, o grupo deverá continuar trabalhando no desenvolvimento do sistema e registrando as suas etapas no relatório técnico. Assim, após realizar as correções e as alterações sugeridas pelo professor mediador lá na agenda anterior, o grupo deverá trabalhar no detalhamento da implementação das sprints na linguagem de programação que vocês adotaram, ok? E importante, gente, não se esqueçam de fazer a reunião de revisão da sprint para avaliar o trabalho final. Nessa reunião, é importante que o grupo expõe os problemas, os desafios encontrados, a fim de registrarem todas essas informações no relatório técnico. Agenda 7. Na agenda 7, vocês estarão concluindo o projeto. Estaremos, então, na reta final. Então, nessa etapa, o grupo deverá fazer as considerações finais e os elementos pós-textuais do relatório técnico, que são as referências bibliográficas e, se necessário, os glossários e os anexos. Nos anexos, vocês podem inserir os cartões de organização e o cronograma gerado pelo Trello ou pelo Planner, ou qualquer ferramenta que vocês tenham utilizado para auxiliar no planejamento do trabalho, ok? Também devem elaborar os relatórios pré-textuais, que são a capa, a folha de rosto, o sumário, o resumo, as listas e tabela de imagens, de símbolos, de siglas, caso seja necessário. Nessa agenda, vocês receberão todas as orientações para isso, ok? Por fim, na agenda 8, o grupo deverá realizar as alterações necessárias de acordo com a devolutiva do professor mediador e postar a versão final do relatório técnico. Bem, pessoal, com todo esse planejamento, não dá para deixar o trabalho para a última hora, não é? Cada agenda terá duração de 15 dias, então vocês terão aí um tempo bem legal para se organizarem e trabalhar em cada etapa do projeto. Qualquer dúvida, os professores mediadores estarão sempre atentos e à disposição para auxiliá-los e orientá-los conforme as suas necessidades, ok? Bom trabalho e um grande abraço!